Muito bom dia meus amigos, estou a fazer este vídeo para o meu canal do YouTube, eu vos quero falar que aqui na Suíça, na Suíça está a passar um, em alemão diz Kaltfrontsiette, é o que se diz em alemão Kaltfrontsiette, Kaltfrontsiette, Iberschwitz, em português quer dizer que está a passar aqui muito frio, aqui na Suíça, nas partes aqui mais a norte da Suíça, e Graupunda também, já lá há muita neve e aqui onde eu moro também, onde eu moro não, uma montanha chamada Kaltfrontsiette, se vocês conhecem, aqui, que está a cair aqui muita neve, aqui é onde eu estou a cair mais, é chuva mais, que aqui não cai neve, cai neve sim, mas não é agora, dá neve para 700 metros, mas não sei se vai cair, porque está a cair mais, é neve até 1000 metros, 1000 metros de altitude, 1000 metros, 1500, 1300, 1200, é por aí que está a cair, aqui tem 800 metros, aqui em seda, se alguém conhece, está a cair mais, isto é assim, eu vou falar aqui, umas coisas que aqui disse, início do inverno no leste da Suíça, temperaturas, até temperaturas que estão abaixo, que estão a uma média de 5 graus, temperatura onde eu moro, que é a pincela, alça, rodar e sal, que é as temperaturas que estão, que eu vou ver aqui no meu carro, a temperatura estão 6 graus e meio, neste momento, e o que eu estava a acabar a dizer, que temperaturas até um metro de neve fresca, que já que o neve aqui, fresca em altitudes mais elevadas, nas formas de que o neve frescas, nas regiões, em obertockemburgo, mais, beben, Berdan Berdan e Littenbenegasten e a Pincel Alante a 1200 metros a 1200 metros já caíram 40, 20, 40 centímetros de neve é o que está aqui a dizer é aqui porque as temperaturas aqui estão frias onde eu moro, na Suíça aqui em Eriçal se alguém conhece Eriçal é só pesquisar no Google que você encontra que lá você vai encontrar no Google Eriçal a Pincel Alante aqui na Suíça que as temperaturas têm estado muito frias sim porque no mês de setembro nunca vi até hoje tão frio já caiu neve em centis em agosto que eu me lembro bem que já dá aqui o neve e ontem também fui lá em centis fiz lá um vídeo até e no museu da LID Urnes que lá em centis já está em neve que é o sítio mais perto onde eu moro aqui na Suíça que é centis centis em todo cima que centis eu já vos expliquei centis tem dois hotéis e restaurantes tem um em centis que tem que ir de torreifério elevador e tem outro em baixo que se chama Xvel Galp que é a Pincelan Alça Roda Xvel Galp tem tem mil e duzentos tem mil e poucos metros que eu já puse num vídeo meu que vocês podem procurá-los tem lá escrito que já tem mil e poucos metros de altitude lá em Xvel Galp agora em todo o cima de centis tem dois mil quinhentos e dois metros de altitude Pois é meus amigos o tempo está fresquinho aqui onde eu moro se inscrevam no canal ativem o sininho das notificações e partilhem os vídeos com os seus amigos na rede social se inscrevam para me ajudar a crescer o canal um abraço Daniel Costa eu os vídeos que eu faço aqui no meu canal é blog se alguém conhece blog que eu faço vídeos mais de sobre paisagens daqui mostrar um pouco da Suíça para vocês em paisagens paisagens lagos florestas eventos assim por exemplo São Silvestre carnavais tudo quase disso porque o meu canal é mais para isso que é blog se alguém sabe o que é blog você vai ver pois é meus amigos o meu nome é Daniel Costa vocês me podem procurar através do meu canal do Youtube do Facebook do Instagram do Twitter do LinkedIn nesses sites eu tenho lá o meu link do Youtube é para vocês carregarem e se inscrevam no meu canal façam isso me ajudam a crescer o canal um bom sábado um bom abraço um abraço Daniel Costa tchau tchau tchau